Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo E mano, hoje o negócio é o seguinte A gente está indo fazer um passeio aqui na nossa cidade, pertinho de casa Onde tem umas minas de ouro que estão desativadas e não se usa mais Isso faz uns 50 anos, eu acho mais, se eu não me engano Que se extraia ouro e agora elas estão desativadas Então a gente vai fazer um passeio, tem que fazer uma trilha de moto, a gente vai de quadriciclo até lá E se a gente conseguir a gente vai entrar dentro da mina para mostrar para vocês Então acompanhe o vídeo aí Se você não é inscrito já se inscreve no canal, deixa seu joinha e bora para o vídeo Vamos! Vamos! Vamos lá, rapaziada, começando a subir Vou mostrar pra vocês um pedaço da trilha, está bem molhado A moto está patinando bastante Vou mostrar pra vocês um pedaço da trilha Vou mostrar pra vocês um pedaço da trilha Porra, eu estava com a moto limpinha E aí, Raul? Por que? Para aí no morro, quero fazer uma filmagem Vou botar... Se liga no lugar, rapaziada É no interior do interior Se liga, rapaziada Barrão vermelho está escorregando Estamos quase chegando perto da entrada das minas ali Rapaz... Bobeou e deitou no chão E deitar nessa lama aqui não vai ser legal Então vamos mais devagar Para evitar a fadiga Mas pela peda dá pra ir Vamos lá Cadê o rio galera? Esse ali é o rio Que passa na frente das minas As minas é um pouco pra cima, pra trás aqui De volta Na verdade faz tanto tempo que eu não venho mais aqui Que eu nem sei como é que chega lá mais Veio, andou dando uma tromba d'água aqui Olha que lugar doido, rapaziada Andou dando uma tromba d'água aqui e mudou tudo Bem diferente do que estava Quando eu me lembro disso aqui Rapaziada, então é o seguinte Acabamos de chegar aqui Aqui é o rio Onde vocês viram agora há pouco É um pedaço mais ali embaixo E agora a gente vai ter que atravessar aqui o rio E ali do outro lado, naquela trilha lá Aí já tem a primeira mina Abandonada A gente vai entrar lá Só vou esperar o resto do pessoal vir E a gente vai atravessar Se eu não me engano Reto aqui já tem a primeira mina Não dá para ver daqui E mais para lá tem mais uma ou duas Faz muito tempo que eu não venho aqui E eu não lembro mais como é que é Mas segura aí Vamos esperar o resto vir Vamos entrar lá dentro para ver se nós achamos O dragão da Guaberuba Vamos, bora Rapaziada, então a gente atravessou o rio aqui já Veio só eu e mais um O resto correu do pau E se eu não me engano aqui Se subir aqui Ali em cima tem um buraco Que dá para ver lá dentro da caverna Agora vamos andar aqui para cima Para ver Onde que está a outra Que faz tanto tempo que eu não vi mais aqui Nem lembro mais direito como chega Mas é por aqui Acredite ou não Mais ou menos há 50 anos atrás Não sei se faz mais ou menos Se tirava ouro aqui dentro E como vocês viram na Eu estou cansado já Como vocês viram nos vídeos que eu fiz vindo É bem longe da cidade No meio do mato de verdade Então vamos lá Aqui ó Se liga Chegamos na primeira caverna É cabreiro isso aqui hein Saca só Saca só Rapaziada vamos entrar um pedaço aqui Acredite ou não É cabreiro Se liga só Eu não sei se vai dar para ver aqui na câmera cara Mas saca só Esses negócio branco aqui Eu acho que era Eu não entendo né Mas eu acho que pelo que eu me lembro que falaram Era os veios de ouro Não sei se é também Ali tem marcação Escuta os morcegos Morcegada já está Morcegada já está louca lá dentro Não sei se a imagem vai ficar boa para vocês aí rapaziada mas É loucura isso aqui Olha como pode ser frio né Olha como pode ser frio né Olha como pode ser frio né Está triste tudo é verdo Não mas você não viu que ele baixou Olha lá lá Onde? Está ali ó Está ficando no chão? Está lá no chão Não Lá atrás eles estão indo Estão indo para trás Sério luco É que ele já é o fim também Sério? É eu não vou lá está cheio de morfego lá Rodeando Que louco É que ali eu acho que tem um buraco tá? Ah sim Deixa eu fazer um vídeo Se não está de pegar né Rapaziada não sei se vocês vão conseguir ver A gente está dentro da caverna aqui ó E aqui tem mais um buraco Que tem mais uma galeria ali em cima E é aquela galeria que eu falei para vocês Que se subia no morro lá Dava para Para ver o buraco né Só que lá não dá para descer Porque precisa de escada E aí é muita loucura Pô já viu se o cara Tipo aqui tem um buraco Que eu caí Tipo lá de cima no escuro Que nem eu estou andando Caindo um buraco desse Vai cair aqui embaixo Está fora Aí não sabe que tem Bem aqui tem a saída Dá para ver né Mas desce o desespero Tipo assim se fosse mais escuro Da hora Não aí se liga Vamos apagar a luz Não dá para ver nada aqui Nada É loucura Agora fiquei com medo Vambora Rapaziada então vamos sair da caverna aqui Eu acho que pelo que eu me lembro Tem mais uma ali atrás Só que é menor Vamos entrar lá naquela Para ver Como que está a situação lá Mas é um bagulho muito louco Se liga Agora estamos indo aqui na Uou Rapalíngua já Faz a festa Agora estamos indo aqui na Segunda caverna Acho que ela não é muito longe da primeira Porque ela é menor também Cara de pensar Que há 50 anos atrás Deve o cara passar de caminhão Aqui né Tá Que doideira E a história diz Rapaziada Aqui Eles pararam de Eles pararam de tirar ouro daqui Porque Era muito longe E Não compensava Fazer uma Uma infraestrutura Para chegar aqui Como vocês viram Quando a gente desceu ali É muito morro De barranca Sempre que chove É uma missão Aí dizem né Não sabem se é verdade Que é por isso Mas Aí contam também Que ainda tem muito ouro aqui Para ser retirado Mas Agora também virou parque Então não pode mais fazer nada aqui Ou seja Nunca mais vão tirar ouro daqui Vamos chegar lá na outra Que já deve estar perto Galera Então chegamos aqui na Segunda Segunda ou terceira caverna Como vocês queiram chamar Essa é um pouco menor Essa vai só até ali ó Não é maior que isso E também Já andou caindo pedra Eu nem vou aumentar ali dentro Cabreiro né cara Olha aqui Vou ver se eu consigo filmar O cantinho aqui para vocês Olha Ela vai só até ali Não tem nada de muito extraordinário É igual a outra lá Menor E a gente não vai entrar Porque aqui está Bem rachado Já andou caindo pedra aqui Então não é uma boa ideia Eu acho entrar lá dentro Rapaziada Então é isso aí Vamos voltar para casa agora Espero que vocês tenham curtido o vídeo Já deixa nos comentários aí Se na cidade de vocês também Tem alguma coisa diferente Assim na natureza Que dá para visitar E já deixa o dedo no like Tamo junto Falou, valeu E fui Tchau Tchau Tchau